A seguir, Jornal da Seis. Cisa e Governo do Estado entregam planos de saneamento de municípios da região. O último final de semana da Festa da Uva promete movimentar ainda mais a paróquia São Geraldo. Sexta-feira de sessão extraordinária na Câmara de Vereadores aqui de Juiz, empresas de Juiz já podem solicitar o Vale Cultura. São Luiz de Juiz perde mais um jogo em casa e se prepara para a partida decisiva contra o Esportivo neste sábado. E na segurança, um acidente na manhã desta sexta-feira deixou cinco pessoas feridas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Seis desta sexta-feira, que está entrando no ar. Boa noite. Foram entregues nesta semana os planos de saneamento de municípios da região que aderiram ao projeto do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISA, e também ao projeto do Governo do Estado. Representantes dos 21 municípios da região celeiro participaram da solenidade de apresentação e entrega do plano de saneamento. De acordo com o secretário de Habitação e Saneamento do Estado, mais de 300 cidades foram contempladas com as melhorias. Mas, segundo ele, o processo de elaboração intermunicipal, como aconteceu na região, é pioneiro no Rio Grande do Sul. Por parte do Governo do Estado, nós investimos aqui 470 mil reais. O CISA, por sua vez, contratou uma empresa para realizar os planos municipais e realizou em 21 municípios. Esses planos foram demorar um ano e meio, mais ou menos, sendo elaborados. E agora, então, o CISA está entregando esses planos municipais para cada município que foi contemplado. Frisão deixou claro que o governo só disponibiliza o plano depois que as cidades pensem no seu plano de saneamento para que assim possa haver um trabalho conjunto entre ambos os setores. Os municípios que não possuem, não recebem recursos. Agora, o CISA está colocando esses 21 municípios em dia com o Ministério das Cidades para acessar recursos, seja da FUNASA, do Ministério da Saúde também, ou do Ministério das Cidades. Então, a partir desse momento, todos os municípios estão qualificados para receber recursos para fazer esgotamento sanitário, abastecimento d'água, resíduos sólidos, obras de drenagem, que são os quatro elementos do saneamento básico que compõem o plano. O próximo passo dos gestores municipais, a partir da entrega do plano, é a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores de cada cidade. Os planos custarão ao Estado R$ 400 mil. E agora a gente tem um recado para você. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a unidade móvel do SEBRAE estará novamente aqui em Ijuí. O objetivo da unidade móvel é atender o maior número de bairros possíveis, onde serão apresentadas informações referentes a microempreendedorismo, microcrédito, vagas no CINE e cursos de Pronatec. Confira agora então os locais e horários onde a unidade móvel vai estar atendendo nesta semana. No dia 11, terça-feira, nos bairros Industrial, Getúlio Vargas, Elizabeth, São Geraldo e Herval, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Já no dia 12, quarta-feira, a unidade móvel vai estar na Avenida Nelson Luquezzi, em frente à Escola Antônio Padilha. A partir deste local, a unidade vai levar informações aos bairros Jardim, 15 de novembro, Lambari, Novo Leste e Glória. Os horários também, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. E por mais de uma semana, a movimentação na Festa da Uva da Paróquia São Geraldo vem sendo intensa. As atividades que visam arrecadar verba para a paróquia terminam neste final de semana. Final de semana também de despedida do Freire Neu Costela. E o repórter Gabriel Garcia foi até lá para conferir como estão as programações e como estão os preparativos para este último final de semana. Olá, Gabriel. Olá, Sabrina. Olha, a comercialização de suco, uva e cuca aqui na Festa da Uva está sendo intensa desde os primeiros dias da feira. Segundo a comissão organizadora, a expectativa é superar as vendas do ano passado a 6 mil unidades de cucas que foram vendidas no ano passado. Só para vocês terem uma ideia, nesta edição da Festa da Uva, mais de 300 pessoas estão ajudando a organizar, deixar tudo preparado para os visitantes que vêm conhecer a Festa da Uva. A gente vai conversar agora com um dos organizadores da feira, que é o Freire Neu Costela. Freire, como é que está a participação das pessoas este ano na feira? É excelente a participação. Em primeiro lugar, os trabalhadores, os voluntários, são fantásticos, maravilhosos. Alegria, bom humor, piadas aqui. Olha, é uma festa maravilhosa, porque a Festa da Igreja é isso mesmo. Ela é um momento de convivência, uma escola de educação e de convivência, portanto, social. Então, este é um dos motivos, outro motivo religioso, nós temos uma novena, a novena que nos últimos dias está acontecendo aqui na própria São Geraldo, às 19 horas, sendo no sábado o Frei Clemente Dote, que preside, no domingo, Dom Frederico, o Provincial dos Freios Capuchinhos, que reuniu o Dal Bosco, com os Freire Gilmar Gonçalves e Azevedo e Márcio Bach, que irão assumir a coordenação e a animação da São Geraldo. Mas está muito boa a participação. Falei, o dinheiro já tem o lugar certo para ir. Quem compra aqui tem uma causa boa que está ajudando na paróquia São Geraldo. É a primeira vez que nós vamos gastar o dinheiro da festa, depois da festa, porque até agora sempre gastamos antes. Então, aqui, essa cobertura será mudada, aqui será uma laje, serve de cobertura e um mezanino. E bem nos fundos, na entrada do centro de eventos, nós teremos um saguão e um auditório. 10 de março, a empresa começa a obra, 3 meses depois, máximo 4 meses, estará pronta. Isso para agradecer a você e para dizer a você aonde está indo o seu recurso, a sua colaboração na Ação Entre Amigos e aqui, participando dessa comercialização de sucos, uvas, cucas, assados, participando do show à noite, a partir da quinta-feira, show até domingo à noite, quando às 18 horas teremos também o sorteio da Ação Entre Amigos. Mas o dinheiro, para ter certeza, vai ser bem aplicado. Para aí, essa é uma das últimas ações e participações do senhor aqui na Paróquia São Geraldo, já está se despedindo do pessoal? É, dia 10, segunda-feira eu vou, termina a festa, a faxina é com os outros, né? Eu vou embora, porque eu vou para a Paróquia Santo de São Judas Tadeu, no Partenão, em Porto Alegre. Lá é a minha nova missão e eu vou, claro, de uma forma de sentido, lógico, que a gente sente isso aí, aqui a gente está tão bem, tão situado, muitas relações, relacionamentos tão bonitos que a gente construiu aqui em Ijuí, quer dizer, povo maravilhoso. Eu só espero, assim, que haja continuidade em todos os sentidos, não apenas como paróquia, mas como cidade, como região, vivendo a unidade. Precisamos trabalhar unidos, e eu falo isso em termos de etnias, em termos de ecumenismo. Então, o ecumenismo, ele oxigena, ele torna saudável a própria igreja. Então, isso é muito bonito, que a gente possa continuar isso, que não se perca o voluntariado, o espírito coletivo, o cooperativo, tão bonito em nossa região. A acolhida, a gentileza, a cordialidade, que eu experimentei tantos, e que possam continuar, acolham bem os três Márcio e Gilmar, como já estão acolhendo, até acho que acolhem espetacularmente bem, e eu tenho certeza que eles irão muito bem. Tá certo, Fê. Obrigado pela sua participação no Jornal da Seis, e boa sorte na sua missão daqui pra frente. Eu vou ficando por aqui, Sabrina Mas, deixando um recado que as pessoas podem participar da festa da uva aqui da Paróquia São Geraldo até esse domingo. Vale a pena participar, vale a pena vir aqui provar as delícias que estão sendo vendidas em mais uma edição da festa. Voltamos aos estúdios, Sabrina, é contigo. Obrigada, Gabriel. E esta sexta-feira foi de sessão extraordinária na Câmara de Vereadores aqui de Juiz. Os representantes votaram e discutiram projetos, e a nossa equipe traz os detalhes pra você. Os trabalhos começaram com a reunião das comissões. Parlamentares discutiram os projetos que depois seriam votados na plenária. Um a um eles eram aprovados. Doação de terras, quadro de funções gratificadas, destinação de lixo e pagamento de obras populares. Estes foram alguns dos temas votados pelos vereadores. A ideia era agilizar a sessão que aconteceria logo em seguida. Depois da reunião, os representantes se juntaram com o Executivo para votar nos projetos que foram discutidos. O pedido para a realização da sessão foi feito pelo prefeito Fioravante Balim. Para ele, o momento é de votar em projetos de lei que devem ser encaminhados com urgência ao Legislativo. Os vereadores que estão em recesso desde o dia 16 de janeiro retomam os trabalhos em 28 de fevereiro. E nós vamos agora às informações de segurança pública. O presidiário Paulo Henrique de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, está foragido do Instituto Penal de Juí, o IPI, desde o mês de dezembro de 2013. De acordo com o Tribunal de Justiça, Paulo Henrique possui duas condenações por furto e ainda deve cumprir dois anos e seis meses de reclusão. Ao tomar conhecimento da fuga, o juiz Vinícius Borba Paz Leão, da Vara de Execuções Criminais de Juí, expediu o mandato de prisão com o recolhimento do foragido à penitenciária modulada. De acordo com a Justiça, ele é na Natural de Cruz Alta, mas seu paradeiro costumeiro é o município de Ajuricaba. E amanhã desta sexta-feira começou com o acidente aqui em Juí. Cinco pessoas ficaram feridas no trevo da BR-285 com a RS-155. As vítimas foram socorridas por bombeiros e SAMU e em seguida encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital de Caridade de Juí. Ninguém corre risco de morte. As informações da Polícia Rodoviária Federal de Juí apontam que um Ford K de Caibaté trafegava no sentido Hospital Bom Pastor, Posto Lambari, quando bateu de frente com o Fiesta de Juí em sentido contrário. O K, dirigido por José Gilberto Thomas, de 50 anos, tinha como passageiros a mulher dele, Yara Inês Cleis Thoman, e os filhos do casal, Brian e Alain. A família saiu de Caibaté e viajava para Veraneio nas praias do estado de Santa Catarina. O Fiesta de Juí era dirigido por Douglas da Silva. Ele teria invadido a contramão e obrigado o outro motorista a tentar o desvio para a esquerda quando ocorreu a batida. E a motociclista Denise Severo, de 24 anos, sofreu ferimentos em um acidente de trânsito na terça-feira, no centro de Juí. Ela trafegava pela rua Venâncio Aires, no sentido Rodoviária Bombeiros, e teve a frente cortada por um carro na esquina com a rua 15 de novembro. E a Brigada Militar de Juí recapturou o presidiário Nelson Paulo Leal, de 23 anos, foragido do regime semiaberto do Instituto Penal, o IPI, aqui de Juí. Leal foi preso às margens da BR-285, nas proximidades do bairro Lambari. Ele deveria ter se representado na cadeia no último domingo, mas não apareceu. Ele cumpre pena de seis anos de reclusão por roubo. E a gente segue por aqui com as informações de segurança pública. Nesta semana, uma mulher comunicou à polícia que sua filha, de apenas quatro anos de idade, teria sido vítima de tentativa de estupro cometida por seu pai, no caso, o avô da menina. O homem já tem passagem policial por este tipo de crime em um município da cidade vizinha. A mulher disse que o suspeito reside no bairro Getúlio Vargas, mas não soube o nome completo dele, já que não foi criada por ele. Gaúchos devem ter mais um final de semana de muito calor. O mapa do CPTEC mostra a massa de ar frio que ficou concentrada durante toda a semana no Uruguai, se afastando. Com isso, novas ondas de chuva podem entrar no estado. O alerta dos meteorologistas é que são chuvas rápidas. Termômetros continuam elevados. Sábado, com mínima de 23 e máxima de 34 graus. Domingo, 22 e 35 graus. A semana começa com mínima de 23 e máxima de 36 graus. E o nosso assunto agora é esporte, porque a situação está bastante complicada para o Esporte Clube São Luís aqui de Juiz. No jogo de quarta-feira, ele perdeu em casa, em uma partida onde a vitória era mais que fundamental. O resultado não agradou os torcedores. As informações são do repórter Abel Oliveira. A noite de quarta-feira, mais uma vez, foi de derrota para o Esporte Clube São Luís de Juiz. O rubro perdeu em casa para o São José de Porto Alegre por 1 a 0 no jogo da sexta rodada do Gauchão. Um problema de energia elétrica parou a partida por 16 minutos no primeiro tempo, que terminou em 0 a 0. Já aos dois minutos do segundo tempo, o São Luís teve duas boas chances de gol. Mas o gol mesmo, o gol do jogo, foi aos 27 minutos da etapa final. Só que foi gol do São José. Rafinha, de perna esquerda, bateu alto e achou o ângulo direito do goleiro Alê. Ao final, o time foi vaiado e teve protesto da torcida organizada a fanáticos da geral. Os torcedores se concentraram em frente ao pavilhão social, do lado de fora do estádio, e mandaram um recado para os jogadores. O que já era ruim para o São Luís ficou ainda pior. O time conseguiu perder para o São José de Porto Alegre por 1 a 0 aqui no estádio 19 de outubro. O jogo era para vitória em casa, não havia outro resultado. O torcedor saiu vaiando o time porque aos 27 minutos antes do segundo tempo, Rafinha fez um golaço e deu a vitória para o time da capital do estado. Agora, a briga é para fugir da zona do rebaixamento. O técnico Mauro Ovelha admitiu que a briga agora é apenas pela fuga do rebaixamento. Diferentemente dos outros jogos, eu acho que nós não fizemos uma boa partida. Até nas outras três partidas a gente poderia ter sim conseguido o resultado. Lá no jogo de Veranópolis, os outros dois também. Então, hoje sim, a gente teve aí só no início do segundo tempo, por lampejo, tem um pouco de criatividade que tivemos duas ou três chances. E quando a gente está numa situação dessa, não pode perder oportunidade, tem que colocar a bola para dentro. A nossa foi muito clara. Agora, o rubro que segue como lanterna geral da competição com apenas dois pontos conquistados, se prepara para a próxima partida que acontece no sábado. Novamente, em casa, às oito horas da noite, quando o adversário será o esportivo de Bento Gonçalves. Para esse compromisso, Mauro Veira deverá ter à disposição os novos jogadores Felipe Alves e Fabinho. É, e agora o São Luís se prepara para o jogo deste sábado contra o esportivo. A partida será novamente disputada em casa e com essa situação, o apoio da torcida continua sendo fundamental. Portas fechadas? Foi assim que a quinta-feira começou no 19 de outubro. A comissão técnica privou a imprensa da conversa que teve por mais de meia hora com os jogadores. Depois, eles trabalharam duro para não decepcionar a torcida no jogo deste sábado contra o esportivo. O treinamento com todo o grupo foi feito na parte da tarde devido ao forte calor desta semana. Segundo o técnico Mauro Velho, os jogadores vão entrar em campo com mais determinação e vontade de vencer. O São Luís vai em busca de mais pontos e melhorar a posição na tabela, já que não vem colhendo resultados positivos. A novidade em relação ao preço dos ingressos, a diretoria informou esta semana que o valor dos ingressos para entrar no estádio 19 de outubro durante esta semana estão reduzidos. Para geral, passa a ser R$ 20,00 e para social R$ 30,00. A medida pretende atrair mais torcedores. O treino foi puxado para que os jogadores aguentem os 90 minutos. Porém, tem outro problema. O desapontamento mostrado pela torcida no último jogo, ele foi facilmente entendido pela comissão. O torcedor tem razão de estar chateado, tem razão em protestar, porque realmente nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente vinha apresentando. E o momento do São Luís realmente é muito ruim, tem razão em estar aqui protestando. Além disso, tanto torcida quanto jogadores estarão mais seguros durante as partidas que serão disputadas no 19 de outubro. Uma parceria com uma empresa de vigilância eletrônica fez com que oito câmeras fossem instaladas. O monitoramento permite a identificação de possíveis tumultos e irregularidades durante as partidas. O jogo deste sábado contra o esportivo acontece às oito horas da noite. E você lembra do Vale Cultura que a gente comentou com você no ano passado? Pois é, desde setembro as empresas interessadas em oferecer este vale aos seus funcionários podem se habilitar no sistema de credenciamento disponível no site do Ministério da Cultura. A gente mostra melhor para você agora como funciona. CDs, DVDs, livros, revistas e jornais. Quem não gosta? Mas mesmo apaixonados pela leitura, às vezes é difícil tirar do bolso aquele dinheirinho que já estava guardado para fazer outras compras. É por isso que o Ministério da Cultura lançou ainda no ano passado o Vale Cultura no valor de R$ 50,00 para que os funcionários de empresas possam gastar este valor com tudo que seja de cunho cultural. O cartão já pode ser solicitado no site do Ministério. É um plano do Ministério da Cultura então ele é direto com o Ministério da Cultura mesmo. Tu tens que entrar lá fazer o cadastro e a empresa que se cadastrar ela é ou beneficiária ou a empresa que dá o vale. O vale ele é para todos os funcionários que ganham até cinco salários mínimos. Esse vale ele é tudo que se refere a cultura jornal revista CDs né tu pode comprar livro tu pode entrar no cinema tu pode entrar no teatro ele serve para todos todos os tipos de arte de cultura A secretária adjunta de cultura esporte e turismo acredita que o vale vai incentivar a comunidade de Juiz a prática da leitura e também a ida a espetáculos artísticos e culturais Eu acredito que na hora de tu adquirir um livro adquirir um CD tu pensa duas vezes no que aquilo onde tu poderia aplicar melhor melhor não porque cultura não tem melhor que cultura mas de que forma tu poderia aplicar aquele dinheiro num supermercado num outro lugar então com esse vale cultura como ele é específico para cultura ele vai direto naquele livro que tu queria ter comprado e não podia a gente sabe que o livro no país ele custa muito caro custa em torno de 40 a 50 reais então tu já tem já tem esse dinheiro garantido para adquirir aquele livro que tu queria e não adquiriu antes Ederson trabalha há 10 anos no quiosque da praça e segundo ele algumas empresas de Juiz já realizaram a compra com o cartão já tivemos a procura está sendo bastante esperamos que as empresas venham a aderir também que é uma forma de incentivar a cultura principalmente aqui em Juiz de uma forma legal o gerente também acredita que as empresas ijuenses devem aderir ao cartão e dessa forma incentivar ainda mais os funcionários conhecendo o nosso público e conhecendo a cultura de Juiz creio eu que vem acrescentar bastante porque já tem procura as pessoas estão aderindo e a nossa comunidade participa então espero que as empresas venham aderir e que a população em si exija esse direito para poder ter um pouco mais de cultura para que o benefício chegue em primeira mão aos trabalhadores de baixa e média renda a regra é clara as empresas tem que oferecer o Vale Cultura prioritariamente aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos e para quem se interessou no assunto para solicitar o cartão é muito fácil basta entrar no site www.cultura.gov.br barra Vale Cultura lá você encontra todas as informações necessárias sobre o cartão e sobre como proceder para fazer o cadastro legal uma iniciativa muito bacana do Ministério da Cultura e com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje muito obrigada pela sua companhia e lembre que se você quiser rever os nossos jornais ou alguma de nossas reportagens é só você entrar em nossa página na internet é www.tvijui.com muito obrigada pela sua companhia um ótimo final de semana e até terça-feira e até terça-feira